Música Muito bem, voltamos agora, estamos conversando com a Jaqueline Perotoni, nossa especialista em coach, e estávamos falando sobre dinheiro. Eu gostaria de te perguntar sobre essa coisa de, ah, eu, tudo bem, eu não tenho mais aquela crença de que dinheiro é sujo e tal, mas eu não gosto de gente rica, será que isso é algum problema? Como eu devo raciocinar? Olha só, a minha área é relacionamentos, mas eu vou dar uma dica sobre dinheiro também. Olha só, se você tiver resistência à prosperidade, se você achar que rico fez algo de errado, você tem, no fundo, você tem uma crença, uma crença limitante. Você, em vez de admirar uma pessoa que é próspera, ai, que carro lindo, gosto disso, eu escolho, eu me permito, eu gostaria de ter um carro assim, gosto disso. Se você aprecia as coisas boas, a prosperidade dos outros, é como se você estivesse aberto. Eu também mereço isso, posso receber isso, pode vir, estou de boa, né? E se você tem sentimentos ruins em relação à prosperidade dos outros, você tem alguma matriz limitante que não vai te deixar chegar a ter aquilo que os outros têm. Você tem que se observar, Caleb, como você se sente perante a prosperidade dos outros. Você tem bons sentimentos ou maus sentimentos? Se você tem bons sentimentos, você está a caminho de alcançar essa mesma prosperidade. Se você tem bons sentimentos, quando vê algo de próspero, algo de rico, algo de, sabe, assim, isso é sinal de crença limitante. Isso é sinal que você vai continuar nessa classe social. Então, é importante ser amiga do dinheiro, gostar dele, usar com calma, com sabedoria, dar valor, ter bons sentimentos em relação ao dinheiro. Isso vai fazer a diferença entre a tua prosperidade ou não. Não, que interessante, tu está dando uma receita para a gente de como pensar, né? Porque, normalmente, as pessoas, quando vê alguém com um carro muito bonito, já ficam, imagina-se aí, como é que ele fez? Que está vendendo maconha. Não é por aí, então, né? Na verdade, o que nós focamos a nossa atenção, de forma carinhosa, honesta e justa, isso é o que nós vamos atrair. É por aí, né? Exatamente. Tem inúmeros livros falando disso. É só a gente buscar um pouquinho mais de conhecimento, mente milionária. Tem inúmeros livros, pai rico, pai pobre. O fato de você pensar, o jeito de você pensar em relação ao dinheiro, vai refletir na tua vida financeira completamente. É, e assim também em todos os aspectos, né? Porque estamos falando de uma espécie de sabotagem, não é? Eu quero ter uma vida próspera, eu quero ser feliz, mas em algum ponto, que eu não sei, eu me saboto. E aí é que entra o teu trabalho. Por exemplo, a pessoa quer o dinheiro, mas não quer, porque acha que é pecado. Quer, mas acha que não merece. Quer, mas acha que é sujo, que não está correto acumular. Então, ela na verdade, ela tem um desejo, anula o outro, e ela fica na mesma situação. Puxa, é, não é tão simples quanto, nós talvez nunca teríamos esse conhecimento, caso a gente não buscasse essa ajuda ou essa tua informação que nós temos aqui, né? Mas é importante saber como nós devemos pensar para atingir esse objetivo, então, né? Com certeza, o pensamento muda tudo, ele direciona a vida da pessoa. E uma coisa que é muito interessante também é que não vamos focar no passado, dentro do teu trabalho, mas nós vamos aprender com ele. E como eu posso fazer para que, por exemplo, eu tenho uma filha, para que eu não crie essas matrizes, seja do que for, na mentezinha dela? Como eu deveria trabalhar para ela? Eu posso usar para isso, né? Com certeza. Quando você for conversar com ela, fale coisas positivas. Não precisa dizer para ela sempre, não tenho dinheiro. Você pode mudar a frase por, por exemplo, filha, a ideia é ótima, deixa essa ideia de ladinho, porque uma hora ou outra a gente vai concretizar. A gente pode fazer, gostei da tua ideia, vamos pensar nisso. Pronto, ela não criou uma matriz de, ai, nunca tenho dinheiro nessa família, ai, nunca posso fazer nada. Pronto, você não deu uma informação negativa para ela, e você deixou a ideia de lado para um futuro e ela fica pensando, ah, uma hora dessas vai acontecer, o meu pai gostou da ideia. Então, é simples, muda o jeito de conversar com a criança. Não deixe ela triste por algo que pode vir a acontecer, só não pode no momento. Você diz, filha, agora eu não posso, mas nada impede que em seguida aconteça algo e a gente possa fazer uma viagem, fazer algo que a criança goste, determinado brinquedo. Não diz que não dá, diz no momento, neste momento eu não posso, mas em determinado momento, em alguma outra hora, a gente pode conseguir isso. E qual é a linha que divide entre o bom senso de, não, eu não vou te dar isso agora, não é, não por falta de dinheiro, e aquela coisa de, não, os pais que dão tudo para os filhos, porque, de certa maneira, não tiveram isso ou querem agradar. Existe uma diferença entre isso, né, a gente precisa ter uma... Sim, tem que ter noção, mas aí, o que que acontece? Tem que analisar um pai que está dando tudo para o filho, o que que está acontecendo com ele? Como é que está a vida dele? Daqui a pouco, está preenchendo um vazio? Ele não tem tempo para o filho? Então, ele enche de brinquedos? Sabe? Até que ponto ele está comunicando amor para essa criança, que muitas vezes a criança quer amor, não quer brinquedo? Então, como nós estávamos conversando, quando um pai ou mãe, ele coloca na mente da criança que o filho é incapaz, desorganizado, incompetente, né, ou fica apontando os defeitos, no futuro, essa criança, com certeza, vai ter dificuldades, né? Ela vai. Ela vai chegar na hora dos desafios, e a memória dela é tão impecável, que nada escapa. O subconsciente dela vai fazer ela lembrar daquilo que os pais afirmavam para ela, que ela era incapaz, que ela não fazia nada direito, que ela era desorganizada, e ela, sem perceber, ela vai repetir esse padrão. É um padrão mental. Vai se repetir, ela vai ser desorganizada, ela vai ter problemas, ela vai se sentir insegura na hora dos desafios, tudo porque os pais confirmaram, falaram várias vezes, repetiram, gravaram essa matriz na mente dela. Então, quando nós vemos uma pessoa que é muito negativa, tu já tem uma ideia de como foi a infância, né? Exato. Uma pessoa muito positiva, tu já imagina como foi a criação. Tudo depende disso. Isso. Até os 12 anos, a gente cria, assim, as matrizes para a vida toda. Tem que cuidar o que se fala para um jovem, para um adolescente, para uma criança. O que tu falar para ele é o que ele vai acreditar. Ele vai ter certeza daquilo. Foi pai e mãe que falou. Pai e mãe são os heróis. Eles acreditam em tudo que os pais falam. Então, pensa bem. Se você está falando algo de negativo para o teu filho, pode ter certeza, vai ter reflexo lá na frente. Mude esse jeito de falar. Volte para o que ele tem de bom, sabe? Valorize o que ele tem de bom. Existem métodos de chegar e conversar com uma criança para apontar algo que tem que ser mudado, sem deixar a autoestima dela no chão, Caleb. Os pais não estão se dando conta que na hora de repreender, eles colocam a criança no chão, acabam com a autoestima dela. E ela grava uma matriz de incompetência que depois, só trabalhando na fase adulta para dar a volta. Mas isso dá até um conforto, porque não podemos mudar o passado. Nossos pais, nossos avós, eles não tinham esse conhecimento, né? Exatamente. Não é culpa deles, de forma alguma. Nossa, são vítimas de vítimas de vítimas, né? É, e naquele tempo, naquela cultura, né? Mas o importante é que dá para voltar um pouquinho nesse passado, reprogramar para que as coisas mudem, né? Exatamente. E para as coisas novas, as crianças de hoje em dia, dá para fazer uma coisa muito... Dá para fazer diferente. Os professores têm que ser mais positivos e cuidar, não baixar a autoestima da criança, mas principalmente os pais, né? A criança quando chega na escola, muita matriz, ela já criou. Então, os pais que têm que cuidar, né? Muito bom, muito interessante esse assunto, né? Agora, com relação ao coaching, como ele muda, então, esse processo? Exatamente. Existe reprogramação, existem exercícios bem fortes que envolvem o emocional da pessoa. O coaching, o integral sistêmico, trabalha com o lado emocional e racional do cérebro. Então, lá numa sessão de coaching, muitas vezes tu vai rir, tu vai chorar, é sob forte impacto emocional. Por quê? Normalmente uma criança, ela levou um xingão, aí ela chorou, foi sob forte impacto emocional que ela criou uma matriz. Então, é de novo sob forte impacto emocional numa sessão de coaching que tu tem que conseguir mudar essa crença. Tem exercícios bem fortes, exercícios que envolvem emoção, sabe? Muitas perguntas, a gente chama de PPSs, perguntas de sabedoria, perguntas poderosas de sabedoria, PPSs. Através das perguntas, a pessoa pensa, nossa, é verdade. Minha mãe falou isso, mas ela não tinha culpa, ela também não sabia. E eu estou ainda acreditando nisso, que eu sou incapaz. Não, eu sou capaz. Eu vou dar a volta, eu vou resolver isso, eu vou conseguir, sabe? Ela chega à conclusão que ela pensava errado, né? Caleb, ela criou uma matriz errada, ela não precisa pensar assim. E nem se dá conta, né? Não, se dá conta, sozinha a pessoa não se dá conta. Que ótimo, essa é a nossa conversa muito esclarecedora, né? Vamos fazer uma pausinha então para os nossos apoiadores culturais. Já voltamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri